Hoje eu trabalhei o dia todo, acordei 10 horas, fui pra casa do Emílio Marciano Colodejo, meu primo, advogado sindicalista, me deu dois livros de presente, Carlos Lacerda e Euclides da Cunha, Boas Histórias, me mostrou mais ou menos a posição de cada livro, Tribuna Gazeta ali, tomando um café agora, um posto de champanhar, hoje eu trabalhei pra me defender do sindicato na Educreia, me entendi de legislação, Ministério Público, advogado, delegacia e trabalhei pra mobilidade urbana, filmei de um acidente lá onde foi, o meu e da moto, segunda-feira à noite, na saída do quality ali na entrada do aeroporto, entrando na mata da praia e saindo na mata da praia do bairro da República, malei a Tribuna Gazeta, postei, e agora eu vou dormir, que amanhã eu saio às 5 horas da manhã, e vou pra Domingo Martins, Parque das Hortências, fazer a alocação do muro com o pedreiro, que vai lá amanhã às 7 horas, beleza? E aí, Fred Rosalém, Penha, Floripa, deve ter uma beleza, hein? Vou chegar lá, hein?